Faça todo dia uma oração E ponha Jesus no seu coração Faça todo dia uma oração E ponha Jesus no seu coração Você vai viver uma nova vida de amor Você vai vencer todo mal, toda dor Você vai cantar, vai cantar como sempre quis Nunca mais vai chorar Você vai ser bem feliz Faça todo dia uma oração E ponha Jesus no seu coração Faça todo dia uma oração E ponha Jesus no seu coração Faça todo dia uma oração E ponha Jesus no seu coração Faça todo dia uma oração E ponha Jesus no seu coração Você vai viver uma nova vida de amor Você vai vencer todo mal, toda dor Você vai cantar, vai cantar como sempre quis Nunca mais vai chorar, você vai ser bem feliz Você vai cantar, vai cantar como sempre quis Você vai cantar, vai cantar como sempre quis Faça todo dia uma oração E ponha Jesus no seu coração E ponha Jesus no seu coração Faça todo dia uma oração E ponha Jesus no seu coração E ponha Jesus no seu coração Faça todo dia uma oração E ponha Jesus no seu coração Passa todo dia uma oração Obrigado.